Então essa plataforma basicamente você vai ligar o wi-fi do seu celular e você simplesmente vai começar a ganhar dinheiro renda extra no piloto automático simples assim mas é importante que você ligue o wi-fi tá não liga os dados porque ela consome a internet então para onde a gente vai hoje galera tem wi-fi então basicamente você pode ganhar dinheiro 24 horas usando essa plataforma nesse vídeo também eu vou te mostrar uma segunda plataforma que você pode fazer não só renda extra mas você pode fazer uma das fontes de renda sua ou talvez a tua renda principal em qualquer lugar que você more a nível Brasil Beleza então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar essas duas plataformas vale lembrar galera confere primeiro aqui antes de nós passarmos o passo a passo se você tá inscrito no canal deixa o teu like ativo sim porque a tua inscrição do teu like irmão é muito importante para mim continuar trazendo conteúdos para você aqui beleza conteúdo que de fato vai te ajudar a ganhar dinheiro usando o teu celular ou teu PC não vem comigo faça isso primeiro e vem comigo para a tela do meu PC e a primeira plataforma galera é essa aqui que você está vendo a Cash Magnet eu já trouxe vídeo dela aqui no canal essa plataforma ela diz basicamente assim receba dinheiro no seu telefone Android pagamos por cada minuto desse tempo em que você não faz nada ou seja quando você não faz nada liga o teu wi-fi deixa a o aplicativo da plataforma rodando no teu celular e simples assim tu vai ganhar dinheiro no piloto automático Lembrando serve por enquanto apenas para Android tá E aí como você baixa ele para o teu celular você vai aqui nesse site eu vou deixar o link lembrando galera eu nem vou deixar o link na descrição porque é muito simples cara é só você digitar aí ó Cash Magnet tá vendo aqui ó essa plataforma aqui ó Cash Magnet desse jeito na internet e pronto você já vai ter acesso ali ao site diretamente e aqui você vai ganhar dinheiro de diversas formas ou aqui ó conforme você pode ver aqui ó clicou aqui você baixa ele para o teu celular tá bom tá vendo aqui ó debaixo desse celular tem o ícone aqui da Play Store do Google Play né você clica aqui e baixa ele para o teu celular temos os maiores pagamentos porque o Cash Magnet une todos os melhores programas de recompensa em um só lugar detalhe se você tiver qualquer dúvida sobre o aplicativo fica comigo aqui que eu vou te mostrar um detalhe eu já trouxe vídeo dele aqui no canal então tu vai digitar aí ó Vinícius aqui na Brasileira lá na barra de busca do YouTube vírgula Cash Magnet desse jeito que tá aqui ó pode ver do jeito que o jeito que eu coloquei ali ó desse jeito aqui ó Cash Magnet e feito isso você vai clicar em pesquisar aqui ó vai aparecer o que mais aparece é vídeo meu explicando sobre essa plataforma Cash Magnet como funciona tutorial passo a passo Cash Magnet como ganhar dinheiro pelo celular e outros aqui ó aqui eu mostro se é o aplicativo é fraude ou não aqui eu mostro como você vai instalar ele no teu celular como como baixar ele para o teu celular enfim tem vários vídeos meu aqui no canal falando dessa plataforma tá vou mostrar um pouco mais dela aqui para você e aqui galera por exemplo você ganha dinheiro enquanto você tá dormindo enquanto você tá trabalhando enquanto você tá se alimentando enquanto você faz qualquer outra coisa quanto você as ler um jornal e assim sucessivamente então você não precisa realizar tarefas assistir anúncios ou jogar os ganhos virão de modo absolutamente autônomo ou passivo forma automática com a plataforma quis dizer aqui e ainda demais não prepare-se para você ganhar várias vezes mais apenas dois meses de trabalho com Cash Magnet e você pode comprar outro telefone que funciona para você 24 horas por dia é assim e milhares de usuários satisfeitos fazem usando o Cash Magnet 2.0 galera se você tiver qualquer dúvida sobre a plataforma tiver achando que a plataforma não paga dá uma olhadinha nos parceiros da plataforma é PayPal é Amazon é Google Play entre outras ou Xbox e assim por diante olha aqui ó ganhando dinheiro usando simplesmente o teu celular uma fonte de renda passiva do absoluto automático Olha a quantidade de parceiros de confiança que tem essa plataforma só para ter uma ideia e se você tem mais dúvida ainda sobre a plataforma quanto que você recebe o que é o Cash Magnet ele é gratuito para usar qual sistema operacional aceita existe requisitos adicionais de telefones olha a quantidade de dúvidas que você pode tirar na plataforma basicamente todas as principais dúvidas você vai conseguir tirar nessa plataforma aqui nas perguntas frequentes que se encontra que não faz sentido eu ler tudo isso aqui para você porque tu vai ter acesso a isso não faz sentido eu passar aqui para você porque só você acessar o site e aí você tira qualquer dúvida que você tem a detalhe no final desse vídeo eu vou te entregar 11 super bônus tá bom inclusive eu já deixei o link aqui na descrição para você vai ter o ícone ali de uma caixinha de presente e são aqueles links que se encontra ali aquele link único link tu clica vai ter 11 super bônus para você então se você quiser viver 100% da internet então clica nesse nesse bônus no final do vídeo agora eu preciso te dar um recado importante porque essa plataforma aqui galera ela vai te dar renda extra tá lembrando que eu ainda tenho uma segunda plataforma para te apresentar então essas plataformas aqui vai te dar renda isso ou seja dinheiro extra a curto no longo prazo porém se você quiser de fato viver na internet e ganhar dinheiro no piloto automático sem baixar nada sem indicar ninguém sem vender nada você faz o seguinte veja esse recado que eu tenho importante para você dá uma olhadinha aqui nessa quantidade de fixe que eu acabei de receber somente nesse mês de junho e julho olha isso aqui galera 100% recebido no piloto automático esses resultados aqui é fruto de um único método que eu uso para ganhar em média 300 a 500 reais todos os dias no piloto automático usando 100% o meu celular conectado à internet o mais legal de tudo é que eu não preciso vender nada não preciso seguir pessoas não precisa indicar ninguém eu simplesmente configurei uma ferramenta no meu celular que me possibilita ganhar de fato dinheiro no piloto automático quer saber mais faz o seguinte clique em saiba mais ou aqui no link abaixo e assista o vídeo que eu deixei disponível para você do meu amigo Samuel só que eu tenho que deixar muito claro para você as vagas estão praticamente esgotadas então assista a vídeo aula lá você vai ver mais provas de pagamento e vai ver o exato processo do que tu precisa fazer para ganhar dinheiro no piloto automático usando o teu celular cara essa ferramenta é de febre nos Estados Unidos e acabou de chegar no Brasil então oportunidades só batem uma vez na porta e galera a segunda plataforma que dá para tu fazer renda não só renda extra mas o atual renda principal é essa daqui galera quem que não tem um animal de estimação independente do lugar que você estiver no Brasil você consegue fazer renda com essa plataforma basicamente galera essa plataforma ela serve como um mercado pago por assim dizer ela você faz o teu cadastro aqui você vai ter a os clientes vão até fazer esse essa plataforma buscar por cuidadores de animais e a plataforma vai indicar o seu trabalho então automaticamente a plataforma recebe antecipado e ela te paga assim que você tomar conta do animal e como assim Vinícius não é o cliente que vai te pagar diretamente o cliente paga para plataforma plataforma repassa essa grana para você entendeu a sacada como que você vai ganhar dinheiro aqui galera é muito simples Olha só quem que não sabe hoje cuidar de um animal então você vai oferecer você fazer hospedaria você vai oferecer uma creche um passeio por dia por exemplo o pet stream que a visita na casa do cliente passeios e os vestuários então o que que a plataforma quer dizer o de pet a gente entende conheço os nossos serviços hospedagem creche pet tri é pet sitter passeio e vestuário ou seja a plataforma oferece esse tipo de serviço você se cadastra na plataforma e você vai acionar a localidade sua aqui ó e aí suponhamos que você esteja aí na localidade de São Paulo então os clientes clientes que de São Paulo da tua região vai procurar nessa plataforma o serviço e a plataforma vai localizar o prestador de serviço mais próximo daquele cliente e aí você pode ser o escolhido ali da plataforma para cuidar daquele cão daquele momento então eu recomendo fortemente que você vem aqui olha aqui ó 98 por cento de avaliações galera então significa que a plataforma oferece um serviço de qualidade só que você precisa ser uma pessoa de confiança logicamente as pessoas que estão aqui na plataforma são de confiança Olha aqui ó inclusive mais de um milhão de cachorro já fazem parte da família dog hero é o nome da plataforma tá galera dog hero tá vendo aqui no canto superior esquerdo ó vou dar até um zoom aqui para você ver o dog hero é o nome da plataforma então acessa aí dog hero.com.br olha lá aqui tem um depoimento o heróis dog são cinco estrelas a Márcia sempre foi e sempre será a minha anfitriã favorita muito amorosa com os meus nenéns deixo eles com um coração feliz porque sei que terão muito amor tá vendo meus cachorrinhos quando chego em cá na casa dela já começo a chorar de saudade ao querendo entrar é lindo de ver então esse aqui é o depoimento de uma cliente que ficou realmente contente deu cinco estrelas inclusive para Márcia que é uma das cuidadoras galera isso aqui dá para tu fazer não só renda extra mas dá para tu fazer a principal fonte de renda mais uma plataforma aí para tu poder ter um leque de possibilidades de ganhar dinheiro pela internet basta você você um celular você tem faz o cadastro nessa plataforma verifica quais são as regras da plataforma passa a aplicar inclusive galera o dog hero ele tem aplicativo tal dog hero até o creche passeio para cachorros tá vendo aqui ó e ele tá com a pontuação legal 4.5 lá no Google Play então é um aplicativo é uma plataforma que de fato dá para fazer uma renda significativa e você pode baixar no Google Play e na Apple Store então serve para os dois tanto para Apple como para o Android sistemas operacionais a detalhe lembra que eu deixei para você um bônus aqui na descrição tá lembra que o bônus é onde tá o ícone praticamente o segundo ou terceiro link na descrição o ícone da caixinha de presente vai ter 11 super bônus para você viver 100% da internet sem comprar curso agora se você quer outras plataformas outros aplicativos para ganhar dinheiro rápido pela internet eu recomendo você assistir esses esses cinco só esses cinco vídeos aqui ó faz o seguinte acelera esse vídeo para 2x você consegue assistir todos em menos tempo e você consegue assistir por completo entender o que é necessário fazer para ganhar dinheiro na internet